Primeiro pela competência, pela seriedade, pelo grande envolvimento que ela tem com a marca, com as pessoas, com os trabalhos. Ela tem muito conhecimento e esse conhecimento ela compartilha com todo mundo. A Denise é uma das melhores profissionais, mães, mulheres, pessoas que eu conheço. A Dê foi disparada uma das melhores chefes que eu já tive. Ela entende do negócio, ela entende do cliente, ela gosta de gente, ela dá nó em pingo d'água, ela faz mágica com os prazos, enfim, ela faz quase o impossível. Mas eu vou votar mesmo na Denise, porque ela é f***.